Oi gente, hoje me trazer aqui para o canal mais um vídeo, então roda a vinheta E o vídeo de hoje é o vídeo, o vlog do Natal Vou mostrar para vocês tudo que a gente for organizar, as coisas que a gente for fazer de comida Vai estar fazendo eu, minha cunhada e minha sogra, bastante coisa para comer e tal E vou tentar gravar o máximo que eu conseguir para vocês Espero que vocês gostem, de ver como vai ser o meu Natal E eu acredito que eu vou dividir esse vídeo em duas partes Porque tem a parte de preparativos, as comidas prontas e tal E também vai ter o culto de domingo, o culto de Natal Aí talvez eu grave um pouco no culto também E coloque parte 1 e parte 2 de Natal, preparativos e o vlog do Natal, não sei, eu vou ver ainda Vocês aí no título já vão ter certeza de como vai ser esse vídeo Então é isso e muito enrolou, vamos começar esse vídeo E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí